Olha, meu Deus, mulher, passou minha melancia. E agora? A senhora vai ter que pagar outra passagem. Não, mulher, eu vou ter que pagar outra passagem. Vai ter que pagar outra passagem. Pois, toma, mulher, essa melancia. Toma. A senhora pode tirar essa melancia, por favor, palmas? Posso não. Por quê? Por quê? Porque ela pagou a passagem da laranja sentada também. Mulher não ouviu não que essa cadeira estava ocupada. Estava ocupada por quê? Tu não já está sentada aí? Mulher estava guardando esse canto aí para a minha amiga. E ela é o quê? Ela é aleijada? Ela está grávida por uma passagem? Não, mas ela está cansada, minha filha, porque ela passou um dia trabalhando. Minha filha também está cansada. E aí, querida? Tu viu que a bicha prevista foi para apanhar. Apanhar? Sim. Apanhar de quem? De quem? Você está ficando doida, está vendo meu boga aqui, não? Vale, mulher, eu estou vendo quando tem o olho nos pés. Isso aí não é lá quando tu está sentada. Isso aí é da pessoa descer. Agora pronto, mulher. Achou ruim? Essa não achou ruim a quentura no boga, mas achou ruim o meu pé. Bota o teu pé aí no boga dela que ela achou foi o meu fino.